E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de KA-50 Breakshaart. Nossa missão hoje será simples, vamos dar uma olhada no nosso mapa tático aqui. Opa, não é aqui, F10, ah beleza. Como vocês podem olhar aqui nesse cruzamento dessa estrada aqui, há algumas forças inimigas interrompendo o nosso suprimento para a nossa base. Nós estamos em Klasnodar Center, a frequência da base do rádio é 122. Nosso objetivo é navegar até aqui e tirar todo esse armamento aqui. Esses caras estão mais para insurgente, né? Que é muito folgado, que é colocar uma interrupção de suprimento bem pertinho da base. Vou dizer o que eu vou fazer, pessoal. Nós vamos lá e vamos meter bala nesses caras. Estamos aqui no KA-50 de volta. Insurgente conosco é assim, atrapalhou, mete bala neles. Vamos à navegação, o nosso mapa, vamos reduzir aqui. Está vendo esse azulzinho aqui, que eu estou mostrando aqui no nosso... Na nossa tela aqui, é aqui que está o... Assim que a aeronave erguer, vocês vão ver, aqui vai aparecer uma espécie de... Uma área azulada, indicando que é a área de... Para onde nós está aí. O custo, se não me engano, é 200 e... 200 e uns, ou 21. Vamos destravar a nossa rodinha aqui, que senão não tem jeito, né? É... Chip W. Ah, beleza. Destravou. Ah, nessa... Nesse sistema aqui... De edição... Aqui eu já posso decolar, viu? Porque se você... Frequência 122, né? Porque se você pedir permissão para táxi aí, não vai falar nada. Viu? Nessa posição, cara... A aeronave já começa em funcionamento, você já pode decolar. Vamos tentar de novo aqui, só para tirar a dúvida. Viu? 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 Como é que é? Bora lá! Subendo... Trenho de pouso... 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 o curso 21 ou 211 como vocês queiram né e aqui na nosso sistema de navegação de ser 21 e 25 21 pronto a lá como falei pra você lá já tá aparecendo aqui ó e para pra lá senhores e bora lá vamos pegar o surgente mostrar pra esses caras atrevidos e são rapidinho vamos lá baixo aqui né a passagem bonita casinha pra cá casinha pra lá e os civis com suas vidinhas eu e nós aqui protegendo a vidinha deles é bom de voz no helicóptero esse aqui ó você passa em cima da cabeça dos caras lembre-se bem ele esse helicóptero não pode voar sem medido de 300 não só ele começa a pitar a essas hélice aqui vai para a cocô olha lá quando você voa baixo ele sobe mas quando você volta você quer ver eu vou subir aqui e lá e é como se ele tivesse detectando né eu acho né vou dar uma olhada nos manuais depois eu explico melhor isso senhores vamos descer aqui né que nem é jato tem uma indústria aqui é bom quando você voa a rede ao chão você localiza alguns futuros pontos de alto não muito rápido não muito rápido não muito rápido não muito rápido é isso aí é isso aí o ca 50 black chat missão rapidinho senhores vamos pegar um alguns insurgentes que é muito folgado esses cara é foda fi e são rapidinho senhores acho que pode ficar no nosso quintal vamos ver que que eles têm lá também né com certeza deve ter alguma proteção aérea né para estar num cruzamento ai que negócio voando rápido e rasteiro brinado ai que trança abre sim viu ó ó ó ó 场 Bom demais. A nós aí. Só ver um negócio aqui. Fica parado aí, amigão. Só dá uma olhada nos nossos amiguinhos lá. Opa. Temos um Gerard alemão. Saudade, saudade, saudade. É, tem um Sun aqui. Uma estrela. A coisa tá fácil, né? Vamos dar um zoom aqui. Vamos navegar até essa área aqui. Pra usar ela como proteção. Vamos enxergar de frente pra esses caras, né? Será que ele enfia um misto na nossa bunda? Acho que essa defesa aqui dá boa regulagem. Depois eu vejo isso. Pera aí. Vou tentar regular isso aqui. Deixa ele... Vai. Continua ele. Zeta. E... Estar aqui. Não. E tá bom Desce cara Você vai só levar um tiro Descer né, pra caminhar no chão não 250 Vamos aumentar aqui só pra vocês verem uma coisa Quando ele alcança 300 km por hora O que que acontece com ele 270 Pra cá, pra cá 276 280 Escrevi uma coisa 90 99 E aí Viu? Pode voar muito rápido com ele não Calma, 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 calma Mas voar rápido às vezes é bom né Se tiver um sun na sua bunda A última coisa que você vai querer saber É de velocidade do limitador Ok, vamos reduzir aqui Oh, eu tô achando que tem um míssil ali Calma, amigão, calma, calma, calma Vamos esconder aqui Calma Oh, 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 vamos parar por aqui Pára Vamos esconder aqui Porque a coisa está feia ali Vamos resetar isso aqui Vamos esconder aqui Porque sabe como é que é, né Alvo à vista Alvo morto Pera aí, tem uma raiva aqui Sai pra lá É mesmo, meu bem Tá, já escutei Só sai de perto dessa raiva E quase que eu bato nele Aqui tá bom Aqui tá bom, aqui tá bom Aqui tá bom, aqui tá bom Para aí, cara Pera aí Deixa eu alinhar esse aqui Senão nenhum, nenhum outro Pera um pra frente que anda mais rápido Pronto Para aí Fazendo favor Calma aí, bichão Para aí Desce o nariz Aqui É, helicópter é uma tal de trem Trem, trem, trem Se você não tremar Para aí, cara Não ser suave com ele Que ele Obedece Pronto Ae Morreu Fica quieto aí Tá voando pro lado Pode Ai, ai, ai Difícil Para Olha que você bata numa árvore É, é isso aí Fica quietinho Quietinho É, aqui tá bom Vamos ver aqui Senhores Olha Ainda não tá nos detectando não Beleza Laser Armamento Vamos ver se a gente consegue Está voando pro lado Esses cara é foda Opa Tá descendo Tá Sobe um pouquinho Vamos ver ali Ok Vamos subir devagarzinho Aqui Eu disse devagar Animal Devagar Tudo bem Benzinho Bem devagarzinho Devagarzinho Vê que que nós temos de álvo ali Devagar 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 Bem devagarzinho Devagarzinho Senão você leva um tiro na testa Opa 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 Devagar Vamos ver o nosso sensor aqui Pode subir Pô Tem uma árvore bem na nossa frente Hein senhores Opa Devagar Devagar Tem uns prédios ali à direita O que que tem mais A princípio O cruzamento é ali Opa Opa Vai lá Calma 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 Pera aí Vai ser moleza Vou tirar esses caras Que nem pato Ali Tem um monte de soldadinho Tem uns veículos leve lá Deixa eu ver o que que tem mais O que que é aquilo ali Olha o céu lá Ali à direita Pera aí Amigão Vamos conversar Pera aí Diminui isso aqui Não Não Vai ser moleza Enquanto ele tá achando Que não tá me vendo Eu tô vendo ele Olha lá Ele tá querendo uma oportunidade boa Olha aí Que eu vou te dar uma oportunidade boa He he Pera aí Pronto Travou He he Aqui já Mais um Um sans Se você não atira Eu atira Foi He 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 Tamo um presentinho pra você Vai Pega 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 Agora Agora Ninguém quer ficar Aqui não Né Corre Ela é correndo Vê Pera aí Que eu pego ele Já já Não Atirar num soldado Com isso É sacanagem demais Né Pera aí Vamos pegar aquele Aquele gerrado Vem cá Pronto Ai ai Você viu um soldadinho Correndo Ei Cuidado Sai da frente Sai da frente Opa Quase pegou no ônibus Pegou Opa Opa Desliguei Fazer o que Nessense Desce Ó o soldadinho Nossa senhora Pegou não Ô meu Deus Sobe um pouquinho Mais pra cima Vem aqui Vamos pegar na torre dele Um pouquinho Pra direita Vai Agora pega Impossível Que vai errar Vai Acerta 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 Tá É Pegou Ah Vem cá Vamos conversar É É o cara Vem cá Vai Morro Filho da mãe Bum Você vai Sensor Deixa eu ver Tem dois soldados Aqui Peraí Fica de honesto Soldado Aí Vamos pegar Aqui Vamos ver Esse aqui Soldadinho Lá Perto Dele Morre Com o impacto Da explosão Que atirar No soldado É sacanagem Vai Pegou 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 Se atirou No outro Atrás Cadê O meu zoom Ah Tá Aqui Pronto Agora Eu acerto Vai Esse Isso É Bom Um Com Rúm Que o alcance Dele É Curto Demais Né Fica Pegou? Agora pegou. Tem um soldadinho ali que morreu, olha lá. Vem aqui na caixa branca. Depois vamos pegar aqui no outro lá. Vamos pegar mais esse aqui. Podia atirar com canhão, né? Mas pra que ver? Pra que se expor? Imagina isso aqui. Será que o soldadinho te dá um tiro? Vamos prevenir, né? Fica difícil de imaginar. Olha o giro que ele faz. Parece uma espiral. Parece não, ele voa em espiral. Você quer ver se ele acerta? Morreu, pronto. Pegou? Pronto. Eu acho que todos os tanques... Eu acho. Só mais um nesse aqui. Tô na dúvida se pegou ou não. O cara nem saiu fumaça? Como é que morreu? Tanque bom é quando sai fumaça. Aí significa que tá morto. Depois de uma dessas a gente vai morrer, tá danado. Agora sim, tá fumaçando. Bom. Soldadinho morto. Só que ainda tem um ali, ó. Vamos travar nele e meter um canhão nele. Sacanagem. Vai fazer o que, né? Opa, opa. Vem cá. Pronto. Travou. Travou? Travou. Então vamos mudar para o... Canhão. Agora sim, senhor. Vamos destravar aqui. Bora lá mais perto, senhor. É. Um soldadinho. Mandar um tiro, né? Um tirinho de canhão. Só para ver o que que acontece. Hehehehe. Sabia que ela era a primeira vez que atirou, ele escorreu que nem maluco, viu? Ainda fora de alcance. Seis ponto dois. Vamos subir um pouquinho aqui. Opa. Estravou lá. Reza para ele não atirar no C, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Opa. Estravou lá. Reza para ele não atirar no C, né? Opa. Eu sei. Destravei ele. Vamos dar o zoom, né? Espera aí. Olha lá o soldadinho lá. Vamos subir mais porque ele está fora de... 4.2. Acho que pode atirar. Vamos atirar com dois só para ter certeza que ele está de perto. Depois que... Senão ele deita ali e ninguém acha aquele cara no chão. Opa. Autorizado a atirar. Olha lá. O C no nosso display aqui. Vamos ver o que acontece. Olha lá. O finalmente deitou, Vi. Relógico. Sai daí, cara. Nossa Senhora. Agora eu sei porque que ele deitou, Vi. Falou. E eu? Levar chumbo? Ih. Agora que a bola chegou lá. Agora morreu. Ah, sacanagem. Atiraram num soldado com um canhão desse. Opa. Perdi aqui. Desculpa aí, senhores. Hehe. Me empolguei. Hehe. Rapaz. Esse cara já morreu, Vi. Olha lá. Tá morto. Mortinho, Vi. Calma. Tá mortinho, Vi. Compreza aqui. Que ele não atire mais ninguém aqui, ó. Pronto. Missão compresa, senhora. Só passar por perto só pra ter certeza. Desligar o canhão. Todo mundo morto. Soldadinho morto. Veículos mortos. É isso que dá. Acho que pode ficar... De sacanagem com nós, né? Aí. Tá todo mundo morto. Valeu nada. Insurgente é assim. Mete bala nesse. Deu saudadinho. Ah, aquele... Que saudadinho. Foi engraçado. Oh, coitadinho. Olha aqui. Olha os caras deitados ali. Oh, juliação. Fazer o que, né? Ossos do ofício. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Tá morto. Tá morto. É, senhores. Valeu. Missão cumprida. Fui. Tchau. Tchau.